Fred, como é que você avalia esses três anos de gestão, Fred Campina Grande, com toda essa crise, diminuição de repasse, de FPM e tudo mais? Olha, a crise é de fato grave, tem afetado os municípios e os estados brasileiros, a União como um todo, embora uma crise profunda a gente está conseguindo avançar, Campina tem tido aí marca positiva em geração de empregos com carteira assinada, a gente está conseguindo tocar as obras, até essa data também com muita dificuldade conseguindo também cumprir com os compromissos com o servidor público, inclusive não apenas de pagamento, mas também de reajuste, foram concedidos nesses últimos três anos da administração e assim vamos conseguir continuar avançando. Em obras de infraestrutura, nós conseguimos até essa data pavimentar mais de 250 ruas, pavimentação em paralepipo e também pavimentação em asfalto. Estamos abrindo novas avenidas, a exemplo da Alce Leste, que é uma obra de infraestrutura urbana de mobilidade de aproximadamente 10 quilômetros de extensão. Conseguimos avançar e concluir a duplicação da Agimídea de Figueiredo, fizemos o acesso do bairro das cidades, o recapeamento da Avenida Portugal e estamos dando sequência a uma mega ação habitacional, onde estamos na atualidade construindo as quatro mil e 100 casas com as três creches, duas escolas, dois postos de saúde, duas praças de uma academia e um crais. Agora, a notícia que aparelha foi pega de surpresa hoje sobre essa coisa da Cajepa, dizendo que vai cortar a água de toda a administração de Campina Grande já nessa semana. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Olha, não é estranho as perseguições que Campina Grande vem sofrendo do governo do Estado. Se não bastasse a não colaboração em nenhum evento que é realizado na cidade, que não pertence à prefeitura nem ao prefeito, pertence à cidade, ao Estado e ao Brasil, a exemplo do São João. Os eventos religiosos, do Festival de Inverno de Campina Grande, nenhum desses eventos contaram com o apoio do governo do Estado. Nós não conseguimos sequer, depois de três anos e quatro meses de administração, firmar um único convênio só sequer com o governo do Estado. Quando nós tivemos, na realidade, que assumir demandas da própria habilidade do Estado, é o exemplo de creches, que dez creches nós municipalizamos. Além de não ajudar, o governador ainda retirou dos cofres da Secretaria Municipal de Saúde por mês, um milhão e duzentos e cinquenta mil reais. Aliás, fez isso com Campina e com mais de quatro municípios, inclusive com o município de João Pessoa, que perdeu dois milhões e seiscentos mil reais. Então, é uma perseguição permanente, perversa, não ao prefeito, mas à cidade, à população campinense, que agora se consolida ainda mais com essa ação divulgada essa semana, em relação à questão do corte de água da população vinculada aos benefícios que são oferecidos pela Prefeitura Municipal, na área de saúde, na área de educação e em outras áreas da administração municipal. Então, lamentar, claro, que a Prefeitura haverá de tomar as providências cabíveis no Judiciário Paraibano e vamos dar sequência a uma ação de retomada da gestão da água e esgoto de Campina e Grande. Até porque é uma concessão. Enquanto outros municípios, o Estado paga o município ou alguma empresa terceirizada paga pelos serviços, porque isso oferece lucro, a gente não recebe nada absolutamente. A concessão venceu-se em 2014? A concessão vencida, não existe outorga de absolutamente nada. Citando como exemplo, Santo André, São Paulo, a empresa concessionária, que foi sessão feita pela Prefeitura, paga de R$ 1,5 milhão a R$ 2 milhões de outorga onerosa ao município de Santo André por mês. Aqui a gente não recebe nada. E a SES? Nada, absolutamente nada. O uso de solo? O uso de solo, não recebemos nada. O que acontece é que a população é punida, porque não existe um plano, um planejamento. A cidade está passando por um caos, uma dificuldade muito grande na questão do abastecimento de água. É questão de racionamento sistemático, população mais carente sendo punida e penalizada. A Cajepa faz um buraco, não sequer coloca uma placa de identificação, prejudicando a malha viária de Campina Grande. E agora nos deparamos com essa iniciativa do Estado, muito mais no sentido de perseguir ainda mais a cidade de Campina. Então, é evidentemente que nós vamos, quando notificados, tomarmos as providências cabíveis. Falando em débito, olha, será que nós constituímos esse débito? Será que não tinha a administração anterior? Então, não dá para, na realidade, conviver com esse tipo de questão. O senhor está determinado, determinado a municipalizar. Como era antes? Na realidade, a Saneza. A Saneza. A passada era a Saneza. Foi feita uma concessão. Claro que o modelo de concessão naquele período, até porque foi há mais de 50 anos, a gente até compreende. Ele não tinha, não oferia nenhum benefício à administração municipal. Hoje é inadmissível você fazer uma concessão, onde a empresa concessionária, ela recebe dividendos, tira lucro do sistema e o município não ganha nada. Tem local que chega, passa 15 dias sem enxergar água nessa cidade. E a conta? Os distritos de Campina Grande, a conta chega mensalmente. É um desrespeito o que essa empresa tem feito ao longo dos anos com a população campinense. Veja, se a gente está no racionamento, porque falta planejamento, falta investimento, mas o lucro do sistema mensalmente ocorre. Para quem? Para o governo do Estado, através da Cajepa. Quer dizer, o senhor vai só esperar ser notificado para entrar com a saúde? Sim, porque eu acho que temos que fazer de conta. Será que uma empresa que explorou o sistema há 50 anos não deve nada à cidade? Uma empresa que, além de um péssimo serviço, um serviço de péssima qualidade, que presta à população um desrespeito, uma desatenção. Quando a gente fala em falta de água, faltou investimento, minha gente. Faltou alternativas. Até hoje o governador não disse qual a alternativa, qual o plano B para Campina Grande. Então, em relação a todas essas questões, evidentemente que cabe a mim, como prefeito, tomar as providências cabíveis. E aí Faltou alcance? Dovido! Dovido!! Dovido!! small! Range! E aí Eu vou! Mathe! Eu faço vocês!